Nesse vídeo eu vou te mostrar um site que pode te pagar até 80 reais por dia, apenas para você seguir e curtir publicações nas suas redes sociais. Quer saber qual site é esse? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olá, eu sou a Beatriz Asconcelos e nesse vídeo eu vou te mostrar um site muito especial que eu tenho certeza que muita gente ainda não conhece. É um site que te pode pagar até 80 reais por dia para você apenas seguir e curtir perfis de pessoas nas suas redes sociais. Você não precisa ter muita experiência, não precisa mandar currículo, não precisa vender nada. Apenas com o seu celular, trabalhando em casa, você vai conseguir fazer essa renda. Mas antes de eu te mostrar que site é esse, a gente precisa alinhar a nossa expectativa. Sou muito verdadeira aqui no canal e com esse vídeo não poderia ser diferente. Esse site que eu vou te mostrar hoje aqui, você não vai conseguir ficar rico, milionário, ganhar 10, 15 mil, 20 mil, 5 mil reais por mês. Esse site é apenas para você fazer uma renda extra. Aquele dinheirinho que vai ajudar no final do mês com uma conta ou para você guardar, para você alcançar algum objetivo. Então a gente já está alinhado com esse propósito que é um site de fazer renda extra. Ele não vai te deixar milionário. Conseguiu compreender? Então vem comigo que eu vou te mostrar todo o passo a passo desse site. Mas claro que no final desse vídeo tem uma surpresa, onde eu vou te dar um bônus especial que você vai conseguir fazer muito mais do que 80 reais por dia. Por isso fica comigo até o final. Bombia, que maravilha. Eu quero saber, que site é esse? O site que iremos hoje aprender a navegar e nos cadastrarmos se chama Ganhar Nas Redes. Basicamente é um site onde ele vai te pagar para você curtir e seguir as pessoas. É somente isso que você vai ter que fazer dentro do site. Isso é muito legal. E por que esse site paga para fazer isso, Bia? Bom, existem pessoas que querem acelerar o seu processo nas redes sociais. Querem ter muitas curtidas, muitos seguidores, mas não querem produzir conteúdo, muito conteúdo. Não querem crescer no orgânico. Onde a gente sabe que demora um pouco mais para o Instagram entregar as publicações, o TikTok, entregar os vídeos, kawaii, enfim, qualquer rede social. Se você quiser crescer no orgânico, você sabe que vai demorar um pouco. Então essas pessoas têm pressa, elas querem muitas curtidas, querem muitos seguidores. Então essas pessoas pagam esses sites e esses sites irão nos pagar. Então basicamente a nossa missão vai ser fazer o que elas querem, né? Seguir e curtir as publicações. O caminho mais fácil para elas é basicamente esse, comprar seguidores e comprar curtidas. Você já deve ter ouvido, né? Falar aí, fulano comprou seguidores, fulano comprou curtidas. Bom, ele fez isso. Ele foi na plataforma, pediu ali ao site, quero tantos seguidores e pagou. E o site achou essas pessoas para seguir, que no caso será você, certo? Então eu vou te mostrar esse site aqui na tela do meu computador. Vou te mostrar como é que se cadastra, super simples, super rápido. Ele tá todo em português porque é um site brasileiro. Isso mesmo, é um site brasileiro. Então você vai ganhar em real e por via Pix. Ou seja, é dinheiro caindo na hora na sua conta. Mais uma vez a gente precisa entender que é uma renda extra, ok? Então qualquer pessoa pode estar começando, juntando lá a sua graninha nesse site, tá bom? Sem mesmo ter experiência no mercado digital ou em qualquer outro tipo de coisa. Sem experiência alguma. Apenas assistindo esse vídeo com atenção, você já consegue dar os seus primeiros passos dentro do site e conseguir juntar uma graninha. E esse aqui é o nosso site, ganhar nas redes. Antes da gente prosseguir aqui, eu quero falar um detalhe, tá? Essa estratégia de hoje, sim, é a estratégia de hoje. Se você não sabe, aqui no canal, semanalmente, a gente traz conteúdo sobre renda extra através da internet. Se esse é um assunto que te interessa, você quer ganhar dinheiro na internet, se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo, tá bom? Mas voltando ao assunto de hoje. Esse site de hoje da estratégia, você só consegue pelo computador ou pelo navegador do seu celular. Até o momento eles não têm aplicativo. Você não vai na Play Stories e nem na Apple Stories baixar um aplicativo, não. Você vai botar no navegador do seu celular ou o navegador do computador. E pra facilitar a sua vida, vai estar o link aqui na descrição desse vídeo, desse site. É só apertar no link que vai estar aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, que você vai ser direcionado para essa tela, onde eu vou te mostrar como se cadastrar. Então, lembrando mais uma vez, tá? O site é brasileiro, então ele vai estar todo em português, como vocês estão vendo aí na tela. E vai pagar em real via Pix. É uma maravilha isso, porque você solicita o seu saque e cai na hora. Ele é super confiável. Na minha outra conta, eu consegui ali juntar uma graninha. Então, ele tem os selos de sim. É um site que paga e é confiável. Então, vocês podem seguir aqui tranquilamente o tutorial que eu vou estar te ensinando hoje e ir fazendo passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é apertar aqui em começar a ganhar. Para a gente fazer o nosso registro, tá ok? Então, a gente vem aqui, desce e aperta em cadastre-se. Apertando em cadastre-se, a gente vai dar de cara com isso aqui. É super simples. É só a gente colocar um e-mail e criar uma senha. Somente isso. Eu vou criar a minha aqui agora e daqui a pouco a gente volta. Já coloquei o meu e-mail, já fiz a minha senha. Então, você vai fazer somente isso. Colocar seu e-mail, criar uma senha. E aí, a gente vai dar de cara com essa página aqui, certo? Desse lado onde o mouse está, a gente consegue ver o saldo atual. No caso aqui, está zerado porque é uma conta nova. Eu criei aqui agora com vocês, tá bom? Aqui tem adicionar contas e gerenciar contas. Onde a gente pode colocar as nossas contas aqui para curtir. Aqui no realizações, são as ações que iremos realizar nas redes sociais. Podemos perceber que aqui no ganhar nas redes, Podemos ter no IG, que no caso é Instagram, no TikTok, no Quai e no Twitter, tá? Os históricos das ações são históricos que irão ficar, né? Das curtidas que curtimos, das pessoas que seguimos. Dicas e tutoriais. Vai abrir o canal aqui no YouTube de algumas dicas de pessoas que fizeram e tiveram alguns resultados. Então, ele indica alguns vídeos caso você queira assistir. Estatística de ações. No caso, não vai aparecer nenhuma porque a gente ainda não fez. Aqui dá uma estatística de quantos perfis você fez, tá? Rank premiado. Então, aqui a gente consegue ver o primeiro colocado conseguir, o terceiro, o quarto, o quinto, enfim. Dar as pontuações e os prêmios. Então, o primeiro colocado aqui ganhou da plataforma, fora o que ele ganhou, 100 reais. O segundo lugar ganhou 50, o terceiro 25 e os demais do quarto até o décimo ganharam 10 reais ali da plataforma. Então, é um incentivo que você tem a mais. Então, além do que você já vai ganhar, você ficando no ranking, você já ganha um incentivo a mais. Então, se você tiver do décimo lugar até o quarto lugar, você ganha 10 reais. No terceiro, 25. No segundo, 50. E no primeiro, 100 reais. Então, é um prêmio ali, uma bonificação. E agora, nós iremos aqui em adicionar conta, tá? Então, a gente pode adicionar, como eu falei novamente, alguma dessas redes sociais. IG, que no caso é o Instagram. TikTok ou Quai. E aí, a gente aperta em próxima etapa. E aqui, não adicionar conta, a gente vai justamente adicionar a nossa conta. O que eu recomendo aqui pra você é não adicionar a sua conta pessoal. Porque, afinal, você vai ficar seguindo pessoas que você não conhece, curtindo contas que você não conhece. Então, eu recomendo que você faça um perfil somente para o trabalho. Não necessariamente precisa ser o seu nome e a sua foto. Você pode colocar, vamos dizer assim, um perfil fake, certo? E postar algumas coisas nesse perfil. É importante. É uma das regras. Se você criar um Instagram ou um TikTok ou um Quai pra fazer isso, você tem que alimentar esse perfil. Bia, eu tenho que ficar postando todo dia? Não. Você pode postar três vezes na semana, um dia sim ou um dia não. Neste perfil de trabalho. É importante. Porque no ganhar nas redes esse site, uma das regras é justamente esse. O perfil que você estiver trabalhando, ele tem que estar ativo, certo? Porque ninguém quer comprar um seguidor que é só um meramente fake. Ele quer que esteja ativo. Então, o que é que você tem que fazer? Você faz o perfil, bota o nome ali, fictício, não o seu. Bota uma foto e posta. Nem que seja uma post de frase ou de uma foto de animal ou de paisagem, enfim. Você posta três vezes na semana, bota um stories qualquer, faz alguns destaques. Só pra alimentar aquele perfil que você está usando para trabalhar, tá bom? Porque aí você não vai ser bloqueada aqui na ganhar nas redes, tá? Eles não vão, tipo, suspender aquele perfil que você botou e você continuará trabalhando com ele, ok? Então, aqui a gente seleciona qual é o tipo de redes sociais que iremos cadastrar. No caso, novamente, a gente tem o IG, que é o Instagram, o TikTok e o Quai. No caso aqui, eu estarei registrando o TikTok, mas você pode registrar o Instagram ou o Quai. É o mesmo procedimento. Então, se você não criou ou não tem o hábito de usar TikTok, usa também. Faz o Instagram, faz o TikTok, porque você pode também utilizar eles e ganhar mais. Então, a gente aperta em cima da rede social que iremos cadastrar. No caso, eu irei cadastrar um TikTok. Aperto e boto próxima fase, certo? E aqui eu terei que botar o arroba do usuário que eu vou cadastrar. Assim que eu coloquei, eu fui direcionada para essa aba aqui, ó, Gerenciar Conta. E aí, aqui, eu tenho contas do TikTok e tem a dona do meu sucesso, que foi a conta que eu registrei, e o status dela está validado, ou seja, eles certificaram que sim, é uma conta ativa. Então, possa demorar um pouco, alguns minutos aí no seu. Aqui, ó, o cadastro leva menos de um minuto, mas dependendo da análise, tá bom? O meu foi super rápido, eu coloquei e ele já me direcionou para ser validada. Então, aqui, mais uma vez, refrisando, você pode ter outros perfis. Isso mesmo, você pode ter até 10 contas aqui dentro. 10 contas do TikTok, 10 contas do Instagram, 10 contas do Quai, 10 contas de cada rede sociais, para poder fazer esse trabalho. Então, como eu disse, né, uma das estratégias é essa, é você fazer vários perfis, nomes fictícios mesmo, um fakes, vamos dizer assim, para poder ganhar mais, certo? Porque existe um limite até que cada conta possa curtir, até que cada conta possa seguir a pessoa diariamente. Você tendo 10 contas, você tem uma diversidade maior, uma maior chance de ganhar mais dinheiro, combinado? Com a nossa conta validada, nós iremos aqui em realizar ações. Em realizar ações, nós iremos aqui no TikTok, tá? Vamos colocar a conta, no caso, vamos selecionar a conta. Se eu tivesse mais de outras contas, eu poderia selecionar aqui agora. No caso, eu só tenho essa, coloco essa. E tipo de ação, priorizar mais valor. Então, priorizar a ação que mais está pagando, ou você quer apenas seguir ou apenas curtir. No caso, iremos deixar aqui em priorizar maior valor. E iremos aqui abaixo, iniciar sistema. Pronto, já apareceu acesso direto. Pronto, apertamos aqui, e aí vamos ser direcionada a seguir essa pessoa. Acabamos de seguir essa pessoa aqui, nós iremos voltar e confirmar nossa ação. Pronto, temos outro perfil, acessar perfil. Então, vamos lá no outro perfil e seguir essa outra pessoa. Seguindo essa pessoa, nós iremos aqui em confirmar a ação. E aí, você vai sucessivamente fazendo isso, ok? Então, vamos fazendo isso, tá? De maneira progressiva, super rápida. Você está percebendo que é rapidinho. Confirmação. Pronto, eu vou fazendo isso aqui por enquanto, daqui a pouco a gente volta. Parei um pouquinho aqui, tá? Para mostrar a vocês uma coisa. Se vocês estiverem aí curtindo, seguindo, fazendo um trabalho. Aí, olha para o saldo IV0. Ou, por exemplo, você já ganhou algum dinheiro, mas o dinheiro não se movimenta. Acontece isso aqui, ó. O saldo atualiza a cada 10 minutos, tá? Então, ele tem um tempo ali que ele vai contabilizar, vai validar. E aí, sim, ele vai atualizar aquele saldo. Então, possa ser que demore mais um pouquinho. Então, eu vou continuar aqui e daqui a pouco a gente volta. Então, galera, eu fiz aqui 7 a 10 minutinhos aqui dentro do site. Já consegui, olha só, R$5. Então, sim, é um site que realmente vai te pagar por você curtir e seguir as pessoas, ok? Então, lembrando as dicas que eu já lhe dei. Passa perfis diferentes e coloque no site para você poder ganhar ainda mais. Esse aqui eu consegui apenas com um perfil. Se eu tivesse mais, com certeza, meu saldo seria maior, ok? E outra coisa importante, o link vai estar aqui na descrição desse vídeo para facilitar a sua vida. Então, é só você clicar e seguir o tutorial que a gente acabou de passar. Se você tem alguma dúvida, volta o vídeo e faz junto comigo, passo a passo, ok? E como prometido, eu tenho um bônus, uma surpresa para você que ficou até aqui. E tem certeza que quer fazer dinheiro aqui na internet. Aqui na descrição também estará um link para um curso gratuito, onde te ensina a ganhar dinheiro na internet. É isso mesmo. Através da internet, através daqui, onde você está me assistindo, você pode fazer um negócio, você pode ganhar dinheiro. É. E esse curso te ensina exatamente isso. Ele pega na sua mão e vai te mostrar o passo a passo para você conseguir a sua liberdade financeira, você conseguir fazer, né, o seu negócio. Então, basta apenas você clicar, se inscrever, assistir as aulas com atenção, colocar em prática tudo que for ensinado e com certeza você vai ter resultados sólidos e conseguir fazer, finalmente, dinheiro através da internet. Gostou desse vídeo? Deixa o like para eu saber que você gosta desse tipo de conteúdo. Não se esqueça, hein, de se inscrever aqui no canal. Confira aqui embaixo se você já é inscrito. Se não for, trate-se de se inscrever para não perder nenhum conteúdo de ouro e se juntar à nossa comunidade que faz dinheiro através da internet. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.